Dona Maria Eugênia, o Dionísio desmaiou de novo. Meu Deus, você precisa ajudar o seu irmão. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou o Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso nono vídeo e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. No vídeo anterior falei sobre a história dos três principais médios que incorporaram o Dr. Fritz. O vídeo está muito bom e recomendo. Link no card assim. Hoje vamos para mais uma dica cinematográfica. Vamos falar sobre o filme Nada é por Acaso. Mas antes de falarmos sobre o filme, quero convidar todos a conhecerem o nosso segundo canal, Consciências Livres. Lá também falo sobre espiritualidade, só que de uma maneira mais abrangente, abordando temas como profecias, conspirações, ufologias e etc. Quem gosta desse tipo de assunto, vá lá para a XGA. Sabemos que estamos no auge da transição planetária e eventos marcantes estão acontecendo por todo o mundo. Por isso tenho este outro canal para alertar as pessoas. Link na descrição. Dito isto, vamos lá. Olha, vou logo adiantando que o filme me deixou com um nó na garganta e segurei as lágrimas por várias vezes. Fica comigo até o final, pois irei deixar o link para que vocês assistam o filme completo. Vamos lá. Nada por acaso é um drama baseado no livro de mesmo nome de Zíbia Gasparetto, que foi uma médium escritora de grande sucesso. Para quem não conhece a Zíbia, irei contar brevemente a história desta nobre senhora. Zíbia teria descoberto a mediunidade ainda na década de 50. De acordo com o marido Aldo, ela teria acordado certa noite falando alemão, um idioma que desconhecia. Passado o susto, Aldo começou a estudar o Espiritismo e frequentar a Federação Espírita em São Paulo. E mais tarde, começaram a estudar juntos o Espiritismo e fazer o Evangelho no Lar. Naquela época, ela já era mãe de duas crianças. Foi então, em uma reunião familiar, que Zíbia começou a sentir dores fortes, o formigamento nos braços e mãos. Aldo, o marido, teria dado a ela folha e lápis. Neste momento, ela começou a psicografar. A descrição é que uma força incontrolável assumia as mãos de Zíbia. Em poucas semanas, ela tinha escrito o primeiro livro, cujo título é O Amor Venceu, assinado pelo Espírito Lúcius. O primeiro livro foi publicado em 1958 e o último, em 2019. Nada é por Acaso é um livro de 2005 e foi um dos livros de grande sucesso. Agora, voltando ao filme, para uma produção nacional com um baixo orçamento, até que foi bem nos cinemas, alcançando um pouco mais de 55 mil pessoas nas telonas. O filme faz fortes reflexões sobre o sentido da vida e como as coisas podem estar interligadas por laços invisíveis aos olhos carnais. Agora, vamos à sinopse. Marina volta de uma viagem com 5 milhões em sua conta. Agora, ela só quer seguir em frente sem olhar para trás. Contudo, os encontros constantes entre Marina, Maria Eugênia, Henrique e o filho do casal não podem ser apenas uma coincidência. As duas mulheres descobrem que estão unidas por laços de amizade que remontam para além desta vida. Antes de continuar, conto com seu like e sua inscrição para não perderem os próximos vídeos. Prosseguindo, a trama segue a história de duas mulheres. Marina, Giovanna Lancelotti, é uma advogada que passou uma temporada em Londres e volta para casa esbanjando dinheiro. E Maria Eugênia, herdeira de uma família rica, casada e com um filho bebezinho. Elas não se conhecem e têm vidas completamente distintas. Mas percebe-se que ambas carregam grandes mistérios com potencial para mudar as suas vidas. Marina guarda segredo de sua estadia no exterior. Quando questionada por seu pretendente, Rafael, ela foge do assunto. Já Maria Eugênia tem um reencontro com Pierre, um homem francês que ameaça destruir seu casamento com Henrique, caso ela não desembolse alguns milhões de dólares. Enquanto o suspense permanece, ambas começam a se interessar cada vez mais pelo espiritismo. O irmão de Marina, Cícero, tem o dom da psicografia. E Rafael, um namorado, estimula a advogada a buscar cada vez mais seu lado espiritual. O filho de Maria Eugênia fica desacordado em alguns momentos, com a paralisação que só tem explicação no centro espírita. O mesmo que Marina também começa a frequentar. O reencontro das duas é inevitável. A trama mostra como as pessoas estão interligadas por laços de amor e amizade que superam as barreiras materiais e temporais. E ainda como o plano espiritual atua para ajudar a sanar problemas do passado. Escolhas erradas acarretam em prejuízos que irão perdurar em outras vidas. O filme dirigido por Márcio Trigo faz juiz à obra de Zíbia Gasparito. O diretor acertou ao focar no fato de que se trata de uma obra de entretenimento. O filme tornou-se um suspense dramático que prende o espectador e faz com que ele busque mais pistas para descobrir os segredos que permeiam os personagens de Marina e Maria Eugênia. Apesar das atuações pecarem um pouco algumas vezes, a atmosfera do filme é bem bacana e a mensagem é maravilhosa. Em alguns momentos é mostrado a importância dos conhecimentos espirituais. Por exemplo, existem trechos que mostram os famosos passos, a assistência dada por dirigentes e, sobretudo, o conhecimento sobre a reencarnação. Creio que a principal lição do filme é sobre a reencarnação. Maria Eugênia e Marina, amigas inseparáveis de outras vidas, irão descobrir que suas ações do passado impactam atualmente no seu futuro. Existem muitas marinas e marias eugênias. Elas estão por aí na vida real, sem fazerem ideia de que alguns problemas da atual existência guardam relação com erros cometidos no passado em outras vidas. E a tendência é que esses erros possam ser cometidos novamente caso a origem do problema não seja identificada. Claro que, na maioria dos casos, como esclarece o próprio Livro dos Espíritos, grande parte de todos os problemas está relacionado a essa vida devido à imprevidência, teimosia e falta de caráter das pessoas. Por esse motivo, um dos pontos fundamentais da doutrina espírita é a reforma íntima. Conhecer a si mesmo para evitar que os mesmos erros sejam cometidos. Afinal, estamos aqui para aprendermos sobre a nossa verdadeira essência. Está escrito Conheça-te a ti mesmo. Essa frase encontra-se no pórtico da entrada do Templo do Deus Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia, há mais de 2.400 anos atrás. E até hoje ainda abatemos cabeça por aí. Convido a todos a assistirem ao filme. Quem puder alugar, encontra-se disponível na Prime Video por R$ 14,90. Isso com certeza ajuda no financiamento de mais filmes com esta temática. Para quem não puder, pode assistir ao filme pelo YouTube. O link encontra-se na descrição. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta deste tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. E um deles é a história dos três médios que incorporaram o Dr. Fritz. Recomendo. O vídeo está excelente. Espero vocês no próximo vídeo. Namastê. Muita luz para todos. E até a próxima. Tchau.